E estamos de volta com o nosso programa da comunidade Sente esse cheiro Ah, tu não tá aqui, eu tenho que me sentir Televisão ainda não tem cheiro, ainda Menos saudável, no ar Voltou, eu tô contigo de São Paulo Oi, Brasília Ah, o de Brasília, é isso aí O que é que a gente vai fazer hoje? Vamos lá então, Marcia Nós vamos fazer o arroz cremoso aqui, como eu falei pra vocês Se tem um arroz aí, né, que sobrou e tal Então vamos aprender a fazer um pratinho aqui delicioso Vamos colocar aqui na panela o azeite Que eu já coloquei aqui pra adiantar Aí eu tô colocando aqui o alho Vai precisar colocar mais alho? Não, tá bom Vou só fazer mais uma demonstração aqui, na verdade, né gente? Mas eu já trouxe um pratinho, né, que já está ali prontinho Ai, esse cheiro Aqui eu tô utilizando aqui uma páprica Você pode estar utilizando colorau Mas eu utilizo sempre a páprica porque é um sabor especial que dá na comida Eu adoro E aí eu vou colocar aqui a carne de soja Que é o que eu vou fazer o recheio do nosso prato de hoje Vocês já sabem que a Ed não deixa a carne de soja de molho Porque a carne não pega gosto Não pega Então primeiro você refoga a carne, né? Isso, eu já coloco direto porque dá um sabor bem melhor do que você colocar água E aí a água acaba, né, penetrando aqui na carne e não dá o sabor Ela não pega gosto muito Não, não pega gosto Eu fiz uma vez, nunca pegou gosto Até hoje a carne não pegou gosto Tem 10 anos Até hoje não pegou gosto Olha, deixa eu lembrar uma coisa pra vocês Quem tá assistindo o programa da comunidade também vai ganhar dois vale-almoço Lato é de sabor natural, lugar de alimentação saudável Você sabe que toda quarta-feira a gente tem um menu saudável combinado com o nosso agora premiado Você vai ligar 3307-3950 Não vai dizer alô, vai dizer é de sabor natural, lugar de alimentação saudável Isso mesmo, Marcia Refogada a carne de soja Refogadinha aqui a carne de soja Coloquei o sal, tá? Enquanto você tava falando Aí eu vou colocar agora um pouquinho de água aqui Ela é super fácil de fazer, gente Ela vai cozinhar no frio, né? Isso, ela vai cozinhar aqui Então esse aqui é o meu recheio Mas como eu falei, você pode estar utilizando o recheio aí da sua preferência, tá? Pra esse arroz cremoso Tá? Ela é super fácil Ela é super também conta nessa carne de soja É uma proteína vegetal porque é feito da soja, tá? Todo grão, ele tem proteína Então, não tem mito não de dizer que você não vai ficar isso Sem proteína E tem proteína também no brócolis Tem no brócolis Tem no... Daqui da nossa região Que é muito, tem muito É o... Da jaca? Não, que é a fibra É o... Quiabo, Márcia Quiabo É riquíssimo em proteína Flávia falou alguma coisa pra mim Eu não ouvi, Flávia Que é isso aí, Flávia? Riquíssimo em proteína E aí eu vou colocar um pouquinho aqui de pimentão também Tá? E olha, bem facilzinho mesmo de fazer Pimentão, adoro pimentão Cebolinha Aí você coloca o tempero da sua preferência Aquele que você gosta Isso aqui é coentro ou é salsa? Esse daí é coentro Mais um pouquinho aqui do sal E aí, gente, olha A carne já tá quase pronta Tá? E é tão rápido É bem rápido de fazer Porque também já é um alimento, né, Márcia? Que ele já é... Né, além de ser vegetal Que é rápido, né, de preparar Ele já é um alimento processado A carne de soja nesse estado aqui Porque ele já vem do grão, né? E aí, ó Depois que a gente tá pronta aqui, né Você deixa mais ou menos, gente Pra cozinhar com água Uns cinco minutos, Márcia Como a gente não tem muito tempo Eu vou desligar que eu já trouxe aqui Eu vou tirar essas coisas aqui Que tu vai montar aqui, né? É, vou montar aqui Isso aqui eu tiro também? Pode Vou tirar tudo? Calma que eu tô tirando Tá Pronto, porque eu te ajudo Sabe que eu sou ajudante Simi E aí, Márcia Deixa eu só dar uma dica Que eu trouxe esse aqui pra... Olha, esse aqui é uma levedura nutricional Que ela tem um gosto de carne, né? De... Tradicional Então você também pode estar agregando aqui Na proteína de soja Pra ficar com sabor melhor Então, assim Eu sempre tô descobrindo Alguns ingredientes que Fiquem com sabor parecido Com o que você já comia Isso Isso E olha... Mais parecido com aquilo que você já comia Porque quando ela faz o salpicão De... Não, não é salpicão Não, a batata... Batata alhoada Batata alhoada Isso Ela coloca alga vegetal Pra jaca ficar com gosto de... De peixe De peixe, né? De peixe, né? Do bacalhau Pronto, está pronta a carne Sempre procuro fazer parecido Assim, com aquele gosto Que a gente já comia antes Que é para os chatos não reclamar É E aí, vamos colocar aqui A proteína de soja Que é o nosso recheiozinho E nós vamos colocando massa aqui E o creme? Esse creme é o creme Que eu já ensinei algumas vezes aqui, né? Qual é esse? Esse aqui é o requeijão de soja Leite de soja Batata Um pouquinho de açafrão Tá? Então, você vai... Assim, no Instagram do programa agora Você já tem a receitinha lá Você pode pegar Lá no Facebook Lá no Facebook, né? Instagram também Instagram também? No Facebook E aí, você pode também estar Vendo uma próxima receita Que eu vou poder estar ensinando aqui Todo mundo está top demais Está cheirando aqui na cabine Só quem não desboça expressão nenhuma é Rui Rui não gosta Rui não respira Né, Rui? Olha, mas coloca aqui o arroz Botou o arroz Isso Coloca a carne de novo É como se fosse uma lasanha Né, mas com arroz E aí, gente O ideal Esse prato Na verdade Ele já é super Completo, né? Você só vai acrescentar aqui uma saladinha O Gesiel Que tem o paladar pervertido Disse Vamos fazer com carne moída Pois é Você que ainda come carne Né, você pode estar utilizando a carne Não fale esse nome aqui Que a Ed não gosta É A Ed não gosta de carne de frango E aí você pode Esse qual é esse aí? Esse daí é o mesmo É o mesmo É o mesmo molho Tá com a cor diferente, Ed? É porque tem mais açafrão em um, outro menos É porque um pouquinho de açafrão pra ficar Mas eu gosto bem cremoso Pode botar tudo que tu quiser aí, tá? Vou finalizar com arroz Nossa receitinha Essa aqui é apenas uma demonstração pra vocês Eu sei que em casa Pra saber como é que monta, gente Isso, saber como é que monta Em casa você que tem um pouco mais de tempo Você pode colocar aqui O que você quiser Até um presunto, né? De soja, claro Que tem lá no Ed de Sabo Natural Pode botar um queijinho? De soja? Pode colocar um queijinho Aí eu finalizo com um molho Olha que coisa ruim, gente Não é ruim, é delícia É pra dizer o contrário, Marcos É pra dizer o contrário, né? Olha que coisa Então se você tem o arroz Eu vou finalizar Agora com ele Então você tem o arroz em casa Sobrou o arroz Ah, o que que eu vou fazer, né? Agora você já sabe Que você pode fazer com arroz Fazer um arroz de forno cremoso Delicioso Aí vamos finalizar aqui Que a massa já não presteça Eu que te lembrei É, esse aqui é o queijo Não, tu tava esquecida do queijo É o queijo vegano, né? Que a gente utiliza Nas nossas receitas Ele é a base aqui de batata Também tem de abóbora Mas tu que faz Não, esse aqui já é um fornecedor Que a gente fez Já fornece lá É Não, peraí que eu só fui Eu só me engasguei, gente A outra vez eu vou tirar do ar Que tá tossindo Não vou sair, não Eu só me engasguei Estou ótima Então, olha Pode provar, Márcia Aí Ó, vou pegar aqui Isso, a Márcia já vai pegar aqui Eu vou pegar o telaspectador na linha Aí, Flavinha Pra fazer o sorteio Olha aí, gente Dentro Como é que fica Super cremoso Ai, que delícia Esse aqui porque ele não tá tão quentinho Se tiver bem quentinho, gente Melhor ainda, né? Quando você comer quentinho Pode colocar uma azeituna Pode colocar azeituna Azeituna pode, né, Ed? Pode, pode colocar o que você tiver em casa Querer incrementar Isso aqui é só uma ideia que eu trouxe pra vocês Que vocês podem estar utilizando, né? Um novo prato sem ser nada aí de origem animal E, Márcia, eu queria Eu vou pegar aqui do meu celular Uma frase de Albert Steiner, né? Que é o nome lá Eu penso que Vai falar no encontro E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês E ele fala assim Nada beneficiará mais a saúde da humanidade E aumentará as chances de sobrevivência da terra Quanto à dieta vegetariana Então, Albert já sabia disso, olha E eu fiquei muito feliz É o Einstein? É Ah, o Albert é o Einstein Isso, ele já sabia disso E eu tô compartilhando com vocês Então, gente Repete Repete Tá, vou repetir Nada beneficiará mais a saúde da humanidade E aumentará as chances de sobrevivência da vida na terra Quanto à dieta vegetariana Olha que sabedoria que ele já tinha naquele tempo, né, Márcia? Não Ele sempre teve sabedoria Ele sempre, né? Ele sempre nasceu Ele sempre teve realmente sabedoria E olha Albert, quando nasceu Albert Pensamento brilhante que ele falou Brilhante quando o Albert nasceu Eu já estou só engolindo o que já está na boca Eu não estou mais comendo Eu só estou engolindo o que já está na boca Quando o Albert nasceu Albert já disse logo Dois mais dois são quatro Ele não falou mamãe Não falou papai Não falou nada Ele só disse assim Dois mais dois são quatro Olha que interessante, né? Ei, garota A outra tá me tirando lá de dentro Olha a outra Leão Esse é meu Não vai comer minha comida não, tá, Leão? Esse aqui é meu, hein? Que eu não vou almoçar hoje Vou comer só a comida da Ed Ed, espera só um pouquinho Que a gente vai fazer já já o sorteio, tá bom? E você que está aí do outro lado Já mandou seu vídeo Para a gente saber aqui O que você acha O que você quer da Manaus Para o nosso futuro Hashtag Manaus do meu futuro Fala sobre segurança Sobre saúde Sobre o que você quiser E manda no nosso WhatsApp Quer ver como é que os vídeos estão saindo? Roda para mim A Manaus do meu futuro É uma cidade com mais saúde Para a população Que show E você também pode mandar seu vídeo Olha só, gente Doze horas e vinte e seis minutos Hoje completa um mês Que os ônibus de Manaus Estão circulando com frota reduzida Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Do Estado do Amazonas O Sinetran Somente 80% da frota está rodando A quantidade de veículos operando em dia de semana É a mesma quantidade utilizada nos sábados O Sinetran diz Que depois da intervenção da Prefeitura Ficou inviável cumprir com os 100% da frota Ontem na Câmara Municipal Os vereadores cobraram um retorno da Prefeitura Sobre a intervenção no transporte coletivo E vão, na quinta-feira, amanhã Definir uma data Para que o interventor vá até a Câmara Anunciar as medidas que devem ser tomadas Para poder melhorar o sistema de transporte público em Manaus Como, por exemplo, uma das primeiras medidas após esses três meses de intervenção É que foi anunciado que seriam comprados novos ônibus Mas, até agora, não foram comprados esses novos ônibus E a gente segue vendo o caos que é o transporte público Porque não é fácil O transporte público não está fácil A gente vê todo dia Todo mundo reclamando do transporte público O transporte público não está fácil E a gente vê que, infelizmente Tem que intervir? Tem Interviu? Toma providência imediata Porque quando chegou a intervir já não estava bom E agora com a frota reduzida ficou pior 12h27 Atenção, estudantes O INEP já divulgou o acesso ao cartão de confirmação da inscrição do ENEM O Exame Nacional do Ensino Médio Que dá acesso às universidades Vamos aos detalhes com a Samara Maciel Exatamente O candidato já pode saber onde ele vai fazer o ENEM esse ano É só fazer o login no site do INEP Ou consultar pelo aplicativo do ENEM O candidato vai poder ver qual escola vai fazer a prova Qual a sala Ou ver a opção da língua estrangeira que escolheu Verificar se todas as informações que foram preenchidas no ato da inscrição Estão corretas Olha, o INEP indica que o candidato faça o percurso até o local da prova antes Para evitar que esse candidato se atrase Ou até mesmo não vá, se perca no caminho até chegar a essa escola E deixe de fazer o ENEM E vai lembrar, não esqueça que o ENEM vai ser realizado no dia 3 e 10 de novembro E olha, é importante Quem vai fazer a prova Quem vai fazer a prova Se prepara Se organiza Vai um dia antes Ou um fim de semana antes Até o local da sua prova Que é para você não ficar Chegar lá na hora Chegar atrasado Acontecer algum imprevisto Esquecer as coisas E perder a prova Não pode perder uma prova dessa Vamos lá que tem ligação do nosso agora premiado do Ed Sabor Natural Lugar de alimentação saudável E é agora Vai ser agora Não diga alô Diga Ed Sabor Natural Lugar de alimentação saudável Ainda bem que a gente já se conhece Tu já me conhece Eu já te conheço Vamos lá Diz alô Ed Que o alô é teu Alô Alô Ed Sabor Natural Termina a frase Aqui ó Aqui ó Vai Vai Ganhou Foi por um fio né Mas a Márcia ajudou A Márcia é boazinha Ganhou Você ganhou No arrumadinho Quem está falando Aqui é a Rafaela Aqui de Petrasco Rafaela 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 tu fica ligada Rafaela que tu ganhou no arrumadinho Hein Rafaela Quem está contigo aí Rafaela É eu e as minhas filhas A Mirela Cristiana E a Paloma Um beijo pra filha Um beijo pra vocês todos Fala com a nossa produção Pra vir buscar amanhã Aqui o teu 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 Vale Ed Sabor Natural Lugar de alimentação saudável E aproveita amanhã Já vai logo almoçar lá na Ed Tá bom Obrigada Ed Obrigada Pássia Obrigada a todos Vamos pro intervalo É pro intervalo? Daqui mesmo Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Não tô entendendo nada Vamos pro intervalo Daqui a pouco o pessoal Tá aprontando Tá aprontando alguma coisa aqui Tá aprontando Vai pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí